Bom aí pessoal, acho que eu não tinha mostrado antes para vocês, deixa eu botar uma luz aqui, deixa eu passar para cá para não atrapalhar ele, montei, andei cinquenta quilômetros, aproximadamente cinquenta quilômetros, eu queria ver aí o que vai acontecer, o carro é perfeito para andar, não vê fumaça, mas está baixando bastante óleo. Bom, já andei, né, com os nossos cinquenta quilômetros, pessoal, nem uma gota de óleo, tá, pelo nosso suspiro aqui, nem uma gota, acabou caindo aqui porque está molengo o cano, tá, acabou não sujou nada aqui de óleo, tá pessoal, nada, 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 nada. Tá, agora nós vamos ver o cano aqui dentro, tá, eu já até tinha começado a abrir aqui, mas como eu não tinha mostrado para vocês, pode deixar antes, né, a gente vai tirar igual, o certo seria rodar mais com o carro, né, o certo era a gente amarrar isso aqui bem bonitinho aqui, e deixar isso ali tampado e deixar ele rodando, né, para ver se vai entrar óleo, claro que primeiro nós vamos ver que, depois eu vou trocar uma ideia com ele, ele é cabeça, sabe, esse cara é bem cabeça, ele sabe que um teste desse aqui, e é um teste bem bruto, tá pessoal, mas tem lógica, né, se estivesse botando óleo do motor pelo suspiro, teria que ter pintado aqui. Agora vamos ver se manchou de óleo aqui, foi apenas cinquenta quilômetros, ele diz que baixa um litro de óleo em torno de mil e seiscentos quilômetros, né, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, não vou andar mil e seiscentos quilômetros, né, aí eu vou deixar ele rodar com o carro, com a engenhoca aqui, né, isso aí é um teste, né, é um teste que deveria ser feito, mas ele aproveita o carro andando, depois ele passa aqui, eu só engato o cano e tiro a engenhoca do litrão, mas teria que ter caído óleo aqui dentro. Beleza? Vou tirar aqui na corridinha e já mostro para vocês. Bom, aqui pessoal, no Audi, não tinha mostrado para vocês, né, que nem tinha mostrado aí, ó, cano sequinho, tudo sequinho, mas olha, olha o óleo empoçado aí, ó, aí no turbo, ó, na boca do turbo aqui, ó, óleo empoçado. O que que vocês acham que é? Hum? Ô pessoal, eu mandei essa turbina aí para revisar ela, né, eu só para ter certeza, eu botei o suspiro aqui dentro dessa garrafa, tô falando de novo, né, vocês acabaram de ver isso aí, eu tô falando de novo, só para vocês verem. Esse cano que sai dali, ó, sai da turbina, ó pessoal, e vem aqui direto aqui no TBI, né, o corpo de borboleta, e daqui para cá ele passa no intercooler, aqui dentro tem um intercooler, tá pessoal? Tá? Para resfriar o ar aqui e jogar para dentro do motor. É feito aqui através de radiador, né, tá aqui dentro do próprio coletor de admissão. E ele entra aqui para dentro, passa aqui por dentro e cai no motor e queima esse óleo, tá pessoal? Aqui por essa boca não tem como entrar óleo, então seria esse cano aqui, que vai ali onde é que eu mostrei, naquele buraco ali que eu tampei com uma rolha ali, tá? Passei uma cinta plástica e mais o parafusinho que segura ali, botei com uma chapinha de ferro para esmagar aquela rolinha, para não entrar sujeira e não sair pressão, não puxar ar por ali, né, porque ali puxa ar, né, então tem que ser bem vedado. Então a gente vedou ali direitinho e esse suspiro aqui eu larguei dentro desse litrão para se saísse algum vapor de óleo e decantasse, decantava no fundo da garrafa. Se vocês olharem aqui o fundo da garrafa, ó pessoal, não tem nada aqui, ó, tá? Nada, certinho, certinho. E eu limpei, tá pessoal? Eu limpei o corpo de borboleta aqui, tá? A gente já vê que tem óleo, já tá lambuzado de óleo ali. Ó, a gente já vê que aqui tem óleo aqui assim, ó, nas beiradas tem gordura. Não é que nem tinha antes, mas foi só 50 quilômetros, tá pessoal? Mas já bastou para botar óleo ali e ele vai mandando óleo, vai mandando óleo. O cano aqui, ó pessoal, também já molhou de óleo. Deixa eu ver se o meu dedinho tá... Já ficou úmido de óleo. Olha, tá sequinho. Aí, ó, já tem... Olha aí o óleo. Já tem brilho de óleo aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aí no dedo? Olha. Olha aí. Tudo molhado de óleo. Tá? Não poderia ter molhado de óleo. É pouquinho óleo? 50 quilômetros? É pouquinho óleo. Anda mil quilômetros. Anda mil e seiscentos quilômetros para vocês verem o rombo que faz no óleo. Entendeu? Porque ele vem botando óleo. Vem botando. Daqui a pouquinho ele tá entrando e vai indo. E vai consumindo óleo. Provavelmente essa turbina, tá pessoal? Eu não tenho mais... Porque tudo que eu desmontei aqui, os caninhos... Tinha dúvida desse caninho. O doutor Ionline tentou atirar. Hoje ainda... Só para vocês terem noção. Hoje parou o WhatsApp, né? Eu queria entrar e mandar um videozinho da dúvida desse cano aqui. Não consegui mandar. Não consegui mais entrar em contato com ele. Parou o WhatsApp. Parou tudo, né? Aí eu resolvi montar aqui e fazer o que eu tinha na minha cabeça de fazer. Mas eu queria revisar esses canos. Né? Então isso aqui funciona em conjunto com... Com o... A válvula do canister, né? Que vem lá do tanque. Lá debaixo do tanque. É isso aí pessoal. Agora vamos passar para o dono aí. E ver o que que tá pegando com essa turbina. Ela tá bem lambuzada de óleo. É. O correto aqui pessoal. O correto aqui. Na concessionária. Comprar uma turbina original. E montar no carro. Tá? Tem a possibilidade de fazer essa turbina? Tem pessoal. Mas isso aqui... É complicado. Só para vocês verem. Eu tirei a turbina e mandei para o cara. E o cara disse que o problema era no motor do carro. Pessoal. Se tivesse problema nesse motor desse carro. E tivesse botando óleo. Não ia ser pela turbina, né? Ia ser pelo suspiro. Porque o cano tava todo melado de óleo. Tá? Então não tem... Não tem outro jeito, né? É turbina mesmo. Bom, aqui pessoal. Eu... Conversei com o dono, né? Ele mandou orçar uma turbina. Até ele nem queria pegar o carro. Já queria orçar a turbina. Já trocar para deixar resolvido. Só o problema é o seguinte, pessoal. A gente não acha... A Rosa tá tentando achar a turbina ali. Já na Volkswagen não tem, né? Normal, né? De repente não tem nem preço, né? E... E a Rosa vai tentar ver se acha. E eu conversei com ele. Por que ele não pega o carro e roda essa semana ainda com o carro? Para a gente continuar com o diagnóstico, né? Eu sei que vai ser difícil a turbina. Ele, fim de semana, tem que viajar com o carro. Tá? E eu vou pedir para ele... Eu já pedi para ele, no caso, né? Para ele andar com essa engenhoca aqui. Tá? Por quê? Porque daí a gente consegue ver se tá baixando ou não o óleo. Continuar baixando e sujar o cano de óleo que nem sujou. Eu já tenho 99%, 1% só de dúvida aqui, né, pessoal? Porque não tem. Se tá pintando de óleo e tá entrando óleo aqui, é por aqui que consome óleo. Né? Então eu tampei melhor aqui, tá, pessoal? Tirei a minha ferramenta aqui que podia até cair. Botei um enchimento aqui com uma palquinha por baixo do parafuso. Para ele ficar bem apertado. E arrumei outra tampa para botar aqui. Para não deixar a minha ferramenta ali, né? Vai que perde, né? Vai que dá um... Sei lá. E assim é um... É uma tampinha de... Daquelas tampinhas de amortecedor aqui em cima, sabe? Casou... Entrou com pressão para dentro, pessoal. Bah, vedadinho. Então eu só tive que dar uma esquadrejada ali para ela entrar certinho. Deixa eu dar um close ali. Ali, ó. Se vocês não estão identificando, é aqui assim o buraco, ó. Tá vendo? Ó. É que tá... Fica escurinho ali, mas se você prestar atenção, tá o parafuso aqui. Eu botei uma chapinha em cima para apoiar, para ela não ter como voar fora também, né? E aí ficou fechadinho. Então agora a gente vai botar os canos aqui. Os canos, pessoal, eu limpei tudo com descarbonizante. Tá sequinho agora. Não tem nada de óleo, ó. Seco, seco mesmo. Né? Então a gente vai montar isso aqui agora. As tampas que eu tava tentando arrumar pra botar ali. Assim que não é sobra de guerra. Aquela ali ficou perfeita, né? Parece que foi... Se o cara olhar assim, vai achar que é original, né? E aí ele vai andar essa semana que ele faz em torno de 180 a 200 quilômetros, né? Eu não me lembro se foi a semana toda ou por dia. Eu acho que é por dia, cara, porque ele roda... Ele roda 10 mil... 5 mil quilômetros. Ele roda num mês, cara. Ele roda mesmo. Ele trabalha com o carro, né? Então roda mesmo com o carro, não é... Esse aí não fica guardado na garagem. Acho que é isso aí. Pode até estar falando bobagem aqui, mas acho que é isso aí. Acho que ele falou que em torno de uns 180 por dia que ele roda. O cano a gente vai deixar aqui certinho aqui. A gente vai... Eu vou botar uma cintinha plástica aqui só pra... A gente deixar acomodado aqui certinho, né? Não vai pegar em nada. Só do jeito que tá aqui já tá firme. Mas eu vou botar uma... Uma cintinha plástica ali só pra gente... Deixar seguro o bicho. Então tá aí, pessoal. É... É... É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Os cano aí tudo certinho agora. E a gente vai continuar o teste. Vai liberar o carro pra ele. A gente vai trabalhar atrás dessa turbina. E em último caso a gente... Manda fazer essa turbina. Mas assim, ó pessoal. Olha só... Olha só a situação que o cara da turbina me colocou, né? Eu mandei a turbina pra ele. Ele disse que não tinha problema. Ele queria muito fazer uma turbina. Eu acho que vocês estão lembrados. Quem olhou esse vídeo... E se alguém quiser olhar é só voltar pra trás. Que tem vídeo desse carro aí, tá? A saga aí do consumo de óleo do motor. Aí eu descartei a turbina, né? Então é por outro lugar. E a gente foi fazendo até que me veio na cabeça, né? A gente vai botar... Tirar isso aqui por fora. Porque se é o motor que tá botando óleo pra dentro lá. E vindo por aqui. É aqui o caminho do óleo. Que tá entrando pra sujar aqui. Pra... Pro óleo chegar aqui na... Na... Na borboleta aqui, né? Só que daí agora não... Aqui não botou óleo e continua vindo óleo. E aí? Tem que ser da turbina, né? Mas a gente vai rodar. Vamos rodar assim. Vamos ver se não vai chuviscar de óleo dentro do litrão. Eu aposto que não vai sujar nada ali dentro. Porque eu andei 50 quilômetros. Não deu um sujeirinha. E já sujou de óleo. Claro que pode... Ter ficado algum óleo empoçado dentro da turbina. Que agora eu olhei aqui pelo buraquinho. Tá sequinha dentro, tá, pessoal? Sequei tudo sequinho. Não tem como. Beleza? É isso aí. Bom, aí, pessoal. Áudio funcionando. Já apaguei a avaria que eu tinha eu mesmo criado nele, né? Porque eu deixei esse fio desligado e acelerei o carro, né? Como ele... Ele... Ele tava desligado, né? Então perdeu a comunicação. Deu sinal muito alto. E aquela coisarada toda, né? Não mediu pressão do turbo todo. Depois eu andei com o carro e me esqueci de apagar pra mim sair. Mas tudo bem. Eu já sabia o que que era, né? Agora sim apaguei. Ficou tudo certinho. Eu não posso confirmar certo se ele vai gravar uma falha por causa disso aqui, tá? Tá trancadinho, certinho. Só os gases tá sendo desviado pra aqui. Ele vai andar esse restinho de semana aí, né? E a gente vai ver aonde é que vai botar o óleo. Tava tudo limpinho aqui dentro. Então... Vai vendo. Outra coisa, tá pessoal? Que eu tava... A gente vai pensando, vai analisando. Uma grande parte desse óleo que tá passando pela turbina pode entrar pra parte quente da turbina direto já. Se ela tá escapando pro lado da surdina ela vai minar a surdina de óleo lá também. E pelo fogo que tá saindo lá, a temperatura que sai, os gases quentes, né? Já queima esse óleo na hora. Sai em... Então, além de tá pintando pra cá de óleo que a gente tem esse raço de óleo no tubo ele pode também tá passando pro outro lado. Assim ó pessoal, a Rosa conseguiu entrar em contato com a Audi e eu achei que era cara a turbina. Mas ela não é cara. Né Rosa? Ela tá acima de caro. Não sei se vocês me entendem. Tá? A brincadeira aqui fica... A brincadeira aqui fica... Em vinte e sete mil quinhentos e cin... Não. Vinte e sete mil setecentos e cinquenta reais. É pessoal. É caro pra caramba mesmo. Tá? Não é caro. Já deixa de ser caro. Com a turbina desse carro aqui tu compra esse carro aqui. Todo ele. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. Quando eu comprei há um ano atrás eu não olhei mais a FIPE desse carro mas ele custava vinte e dois mil. Tá? Esse carro. Provavelmente agora com o negócio de pandemia e coisa aí tudo deu uma disparada. De repente a FIPE dele subiu também. Não sei. Então vocês olham aí e vocês tem as suas conclusões aí. Né? Vinte e sete... Setecentos e cinquenta. Vamos dizer que subiu e tá em vinte e cinco mil esse carro aqui. Que eu acredito que não esteja mais de vinte e cinco mil. Tá? Dá ainda pra fazer uma revisão no carro ainda e fazer ainda botar gasolina encher tanque ainda fazer um monte de coisa ainda. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. Pessoal, é o seguinte. Eu não vou despedir aqui porque de repente eu vou incluir vídeo. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo se o dono vai topar de botar essa turbina nova. A gente olhou o preço de recondicionada e a turbina nova no paralelo. A gente vai ver o que o dono vai decidir, né? O cara tem que ter bala na guia pra ir lá na Audi e comprar uma turbina dessa nova, né, cara? Ali é pra gente grande e não é pra nós pequenos, né? Eu já me incluo nos pequenos também. Tá? É complicado. Eu tenho as minhas opiniões, né? As pessoas têm as suas opiniões. Você pode deixar a sua opinião aí no comentário sem problema nenhum. Beleza? Eu prefiro comprar um carro daquele ali. Essa é a minha opinião. Por vinte e sete pica-pau aqui na sola turbina, né? Claro que tem outros caminhos, né, pessoal? Que eu acho que é onde é que nós vamos pegar os caminhos. Botar uma nova aqui. Eu acredito, né? Botar uma turbina nova. Né? Mas no paralelo, né? Esse seria o nome certo, né? E a gente já viu o preço ali. Isso aí a gente vai ver com o dono lá direitinho. Ele vai ter que responder. Meio dia agora ele vai pegar o carro aqui. Vai andar essa semana. Depois a gente tira essa engenhoca aí. Beleza? Eu sei que vocês vão falar Porra, mas botou um litrão num Audi. Cara, que coisa chata. É o que eu tô conseguindo fazer. Quis fazer pelo certo. Mandar a turbina pro cara. O cara disse que não tinha problema. Mas tá aí o problema. O problema continua. Se o problema fosse no motor, o óleo estaria batendo por ali. Não pelo eixo da turbina. Tá? Vão vendo o que vai dar aí. Você vai acompanhar aí. Beleza? Mais ou menos uma finalização, né? Pode não filmar mais nada desse carro. Pode o dono levar pra outro. Sei lá o que pode acontecer. Beleza? É isso aí. A gente vai continuar o vídeo ou então termina ele aqui. Beleza? 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 Beleza?